Depois de muita procura, finalmente encontrei aqui algumas plays do Aldebaran Divino. Vou mostrar pra vocês as plays, encontrei duas gameplays aqui do Aldebaran Divino e depois comentar com vocês como que foi as minhas impressões que particularmente não estão tão altas assim, tá melhor do que nada, mas, né, vocês vão ver se vocês vão concordar comigo nesse vídeo ou não. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nedsan, que seria Awakening. Pra começar, um dos problemas que eu vejo aqui no Aldebaran Divino foi o seu interesse pelo pessoal despertar o Aldebaran Divino. Já tem uma semana que ele foi lançado e somente agora eu consegui encontrar duas plays dele. Olha aí, mas qual o problema disso? O problema disso é que, por exemplo, do Caim eu encontrei no primeiro ou no segundo dia. Ou seja, a galera tá mais rapada no Caim do que no Aldebaran Divino e tantos outros CRs aí também que eu já consegui trazer. E lembrando, o Aldebaran Divino, para muitos jogadores, inclusive eu, é um Tier 1. Então se ele é um Tier 1, teria que ter muito mais hype para despertar ele. O Caim normalmente é um Tier 3, mas, saca? E ele ter tido muito mais hype, muito mais interesse da galera em despertar é uma coisa também que abala aí o sentimento da galera. Então vamos conferir aqui essa play do Aldebaran Divino. Ô Ney, parou de aparecer o Aldebaran Divino? Ele nem teve aquela animação dele descendo pra começar. Aparece, ok. Só que qual que é o lance? Nem todos estão despertados, a maioria, inclusive, não está despertado. Teve uma queda do Aldebaran Divino, ó o dano que ele tá causando, galera. Olha o dano agora, ó. Olha esse dano que ele causou no terceiro hit. Quando ele dá o terceiro hit, é o ápice do dano dele e aí ele se curou, mas como ele já tá com o PV no máximo. Tá lá com seu shieldzinho, né, então meio que a cura não foi tão útil assim. Então usou ali a Galáxia Explosal. Já faleceu aqui. Uma coisa que vocês vão perceber também no Aldebaran Divino. Ele continua muito do mais do mesmo. As mesmas combos, as mesmas estratégias, as mesmas informações. Isso aí também me desmotivou. Por exemplo, Ah Ney, mas isso acontece com todo mundo? Não. O Kayn, que chegou essa semana aí, por exemplo, ele tá trazendo agora uma alteração na build. Agora você pode jogar com o Kayn com build mais rápida. Saca? Então o Milo Divino, ele dá pra usar pra build de geração de energia, igual é o Aphrodite Divino, por exemplo. Né, que tem uma sinergia muito boa com o Milo por ele já gastar muita energia e ainda possível gerar mais energia. Saca? E o Death Tower agora, tá assim, ó. É outra estratégia. O Death Tower realmente já trouxe uma nova estratégia aí na play de todo mundo jogar primeiro. O Aldebaran Divino, ele não trouxe nada nesse aspecto. E isso me desmotivou bastante. Eu converso com vocês aqui e quando vocês veem a play do Aldebaran Divino, você vê a Athena ainda continua prejudicando ele. Ele vai dar uma curadinha ali bem aleatória ou não, né? Que nem acertou ali os três ricks dele também. Então, ele tá assim. Assim, assim... É, pode dizer que... Embora ele melhorou, óbvio, né? Tá ganhando efeitos extras, mas foi decepcionante. Parece que melhorou muito, muito pouco. Um personagem que mudou muito pouco foi o Shon Sapuri. Né? E me lembra muito o Shon Sapuri. Eu esperava muito mais do Shon Sapuri, que tá até aqui, inclusive. E eu esperava... Não muito mais, um pouquinho mais. Acho que muita, muita coisa. Ainda mais que a gente tá falando de personagens pra Piché. Mas eu esperava um pouquinho mais aí do Aldebaran Divino referente a isso, né? De ser mais perigoso na sua forma de arma. Ele poderia estar pisoteando e acrescentando também as marcas do touro no inimigo, né? Deixar ele um pouquinho mais ousado porque ele não está tão presente assim no meta que os chinês. Como eu disse pra vocês, o Cain tá aparecendo mais do que o Aldebaran Divino, né? Isso aí é bem estranho porque o Aldebaran aqui é pra um tier 1 e o Cain um tier 3 mais. Talvez o Aldebaran deve estar caindo pra um tier 2 e o Cain subiu pra um tier 2, né? Então estão ficando aí bem próximos aí também. Então ele causou aqui 17% de dano. Foi um dano até legal, né? No total que ele causou. Eu procurei gameplays em dois servidores. Servidor 1 e o meu servidor 57. Essa aqui é do meu servidor 57. Em todos os dias foi a única play que eu encontrei. E agora vamos lá no outro servidor 1 que é onde eu encontrei mais uma play dele. Mudado aqui o servidor aqui. Então bora lá conferir a outra play que eu consegui encontrar aqui do top 13. Então vamos lá. Conferir essa play aqui pra vocês. e agora vai ser uma play acho que os dois estão com Despertar da Armadura e os dois com Cain, né? O Cain que está aí, né? Na sua adesão no servidor global. Então vamos ver mais um pouquinho aqui do Cain que está muito OP. Está muito OP. Então Atena, né? Rebentando ali os contra-ataques. Esse aqui você vê que ele está bem mais fraco porque o outro já arrancou a vida da Atena quase toda com 4 hits, né? Esse aqui foi 5. Então já gastou os ricos tudo ali do Aldebaran. Protegeu ali o Cain mas que até já sei lá sei lá, né? Porque deixou ele escondido também. Então como vai acertar o Cain eu não sei. Mas ele deixou o Cain lá tanculo. Eu iria preferir ah não ele foi no Aldebaran Divino estou viajando aqui foi no Aldebaran Divino. Então beleza. O bom de colocar escudo no Aldebaran Divino é que ele não fica absorvendo tanto dano assim, né? Esses danos em área de Tanato Serapina e tal. Então lá atacando causou um grande dano ali. Mais um ataque mais dois ataques e acabou. Os contra-ataques. Lembrando que ele fica com a marca, né? Do Touro. Acertou ali. Quem que ele acertou? Foi o Shun colocou uma marca se eu não me engano no Shun. Ele está colocando na sua skill 2 muito bom. Nem reparei isso. Vamos ver se o outro vai dar o Touro aqui. Só para ele saber quem que ele vai marcar também, né? Vamos olhar a outra dimensão do Kayin. Já absorveu ali o Dan. Está muito protegido por causa do Shun mas aí congelou, né? A gente está no vídeo aqui para ver o cara. e aí vai usar a tena de novo e vai rebentar todos os contra-ataques do Aldebaran Divino também. Aí ela já picmune está contabilizando o dano aqui aos selos, melhor dizendo. Não faz muita diferença não o Kayin revivendo, né? Mostrando para que veia aí, ó. Mais um ataque. Então vai quase embora aqui aquele tanato reviveu o Kayin e da vez ali o Manigold aí arranca uma alma já colocou mais uma marca aqui se não me engano e aí o cara desistiu, né? Todo mundo faleceu ali, só sobrou o Kayin e é isso. Esses aqui foram os dados da luta 17% aqui 11% aqui sendo que esse aqui foi congelado então meio que não tinha muito o que fazer também. Mas galera esse aí então é o Aldebaran Divino de CR eu realmente não repeio tanto é um personagem que é muito caro de investir é um personagem que já é legal sem um CR então dependendo da quantidade de CR que você tem que abrir é um CR que eu não daria prioridade mas você já fechou todo o CR só falta os últimos beleza tá aí pra ter despertado mas provavelmente eu por exemplo despertaria mais o Kayin né? quando ele for chegar aí se você não tiver completado né? que o Aldebaran Divino vai chegar no próximo mês do que o próprio Aldebaran Divino mas se for o meu caso que só tá faltando os últimos aí não tem jeito vamos correr atrás dele mas se tiver uma lista longa ele não estaria bem numa tier list aí de prioridade de despertar da armadura mesmo que ele seja um personagem muito OP então é isso então é isso cabaleiros Amazonas esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham curtido ou o vídeo né mesmo que o conteúdo assim de falar mal do Aldebaran Divino não foi uma coisa gostosa de se falar e imagina também que se ouvi mas esse aí é o Aldebaran Divino não quiseram arriscar não quiseram deixar ele quebradinho como ele merecia ser por ele já ser um personagem OP mas é isso galera é só desapontamento mas eu gostaria muito saber de vocês o que vocês acham que poderia ter acrescentado aí no Aldebaran Divino pra mim eu acho que só dele colocar a marca na pisada dele e aumentar o dano né extra a cada três né marcas de touro no inimigo já ficaria um pouquinho mais ok né mas não quiseram não quiseram arriscar tanto no Aldebaran Divino não viu então comenta aí o que vocês gostaram que melhorasse nele ou não pra você tá tudo bem assim também comenta aí e a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui